Muito bem, meus amigos, vivenciando ainda o 21º Festel aqui em Limoeiro, acabou de ser apresentado a peça Vozes Negras, que foi representado pelo grupo Eren Jandira de Andrade Lima, que é o Seru aqui de Limoeiro. Com a gente aqui no vídeo, o diretor Jorge Alves. Ele fala pra gente dessa empreitada que foi trazer uma peça teatral com uma repercussão tão grande quanto essa que houve aqui, aqui no palco da antiga radiodifusora. E aí, Jorge? Sentimento de dever cumprido, não é? Isso mesmo. Mais uma vez aqui. Antes eu estava com o pessoal do Instituto Mandacaru, as peças que aconteceram lá. E hoje eu estou aqui no Festel trazendo esse trabalho que foi feito na Eren Jandira, que é a direção minha, que é Vozes Negras. É muito gratificante, muito gratificante ver o trabalho concluído. Um trabalho que foi feito para o Interage, que é um evento da escola, que acontece todos os anos. E aí teve, houve-se a vontade de participar do Festel, por parte também dos alunos. E aí a gente disse, por que não? Vamos, se os alunos querem participar, a gente vai sim. Mesmo que com pouco tempo, com poucos ensaios. Mas eles são alunos muito participativos, muito compromissados. E a gente, com poucos ensaios, mais conseguimos montar algo para trazer aqui para o Festel. Isso é muito importante, as escolas de Limoeiro estarem participando de um festival tão grandioso quanto é o Festel. Falar em escola participando, os alunos vieram em peso para cá, a casa estava lotada. Lindo de ver, lindo, lindo, lindo. Todas as cadeiras aqui do Centro Cultural preenchidas. Foi lindo de ver, muito emocionante. E hoje teve um diferencial, que foi uma tarde de emoções. Eu acho, não tenho certeza, o espetáculo que o Seru trouxe é muito impactante, porque tem recortes sociais. A gente fala da mulher preta, a gente fala do feminismo, a gente fala de tudo que está tão atual ultimamente. É o tema do Enem, é pela primeira vez esse ano, a gente teve o Dia da Consciência Negra como feriado. Então, está muito em alta essas questões e que a gente sempre precisa dar mais ênfase, refletir, fazer com que as pessoas reflitam, com que as pessoas tenham consciência e que também venham ao teatro assistir as peças, porque isso é de suma importância. Cara, não foi só de uma reciprocidade junto com o público, uma tarde de emoções, mas foi uma tarde de reencontros. Foi muito bacana ver isso como aconteceu. Eu me emocionei, sou uma pessoa muito emotiva, eu me emocionei com a apresentação dos meninos, porque eu sempre me emociono quando eu vejo jovens fazendo arte, jovens produzindo cultura, mas eu também me emociono porque grandes amigos meus estavam aqui, o homenageado do Festel é um grande amigo meu, o Jason. A gente fez teatro junto, de pequenininho, meu Deus do céu, e eu fico muito feliz quando eu vejo esses amigos que estão chegando longe, e é muito gratificante, a gente fica feliz, o importante é isso, a gente fica feliz com a felicidade do próximo. E foi uma tarde de muitas emoções. Os professores aqui, os alunos todos aqui da escola, e os relatos dos professores, e o incentivo que o Eren Jandira, os professores dão, o incentivo aos alunos para participar, então isso é muito bonito. A escola e a educação, a educação e a arte, elas andam juntas, elas andam mãos dadas, né? E é isso, a arte salva vidas. Só para a gente encerrar, como é que a gente pode ver, quem quiser e tiver a curiosidade de acompanhar um pouquinho do trabalho da Eren Jandira de Andrade Lima, tem endereço eletrônico, tem Instagram, como é que o pessoal que tem a curiosidade pode encontrar o trabalho de vocês na rede social? Tem no Instagram, tem Instagram e Facebook, agora o trabalho completo, eu não consigo te dizer agora se ele está no Instagram, mas aí, se não estiver a partir de agora, eu vou falar com o pessoal para que esse trabalho que foi gravado, ele deve ser colocado no YouTube, para que todo mundo tenha acesso, porque é um trabalho que precisa ser visto por mais pessoas, chegarem mais pessoas e que elas reflitam também por esses recortes sociais que é tão importante para nós. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações e parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Para mim foi muito difícil, né, porque eu nunca participei de nenhuma peça de teatro, eu nunca atuei, nunca fiz nada assim, fora do meu alcance, podemos dizer, fora disso tudo que eu participei agora, só apresentação de escola mesmo, de interagem. Aí, tipo, quando apareceu essa novidade, essa notícia lá na sala, todo mundo apoiou, tipo, na minha cabeça, eu disse, galera, não vai dar, não vai dar, entendeu, não vai dar, porque é coisa diferente, gente, é uma coisa de, ah, público, todo mundo vai estar lá vendo, jurado, cara, a pessoa vai ser julgada, tipo, não interagem, não tem nada disso. Aí, só que todo mundo apoiou, aí olhou para a minha cara e eu, tá, a gente vai. A gente tenta. É, a gente tenta, a gente vai fazer tudo que for do nosso alcance, tudo for possível. E foi isso, né, uma apresentação bela, maravilhosa e muito gratificante, não só para mim, como os meus colegas de cena também. Agora, a gente viu uma interação muito bacana com o pessoal da plateia, a plateia estava lotada. Você esperava que o pessoal viesse em peso acompanhar vocês? Não. Eu pensei que ia vir pouquíssima gente. Tipo, tem pessoas aqui que eu nem esperava de estar aqui. Mamãe veio. Uma dessas é a minha mãe. Mamãe estava ali chorando que era uma maravilha. Eu não sabia que ela, tipo, ela tinha falado para mim que ela ia vir, só que ela não tinha dado certeza. Aí, quando eu estava aqui em cima do palco, aí eu vi ela lá embaixo, deu uma vontade de chorar tremenda. Mas deu conta do recado e a apresentação ficou muito bacana. Olha, parabéns, tá? Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.